Ai, 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 ai O nome dela é Pronta, Sobrenome to dentro Se o assunto é balada Ela não leva a falta, ela leva o talento Coitadinho do ex Que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa A boca é só uma mas bebe por três Com as amigas ela fecha Toda trabalhada na beleza Perigosinha, sem beber ela é santinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosinha, tá cheia de malicinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosinha Ai, 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 ai Perigosinha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Coitadinho do ex, que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa a boca, é só uma mais bela e por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhando ela é beleza Perigosinha Sem beber ela é santinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosinha, tá cheia de malicinha Quando um bebe fica louca, 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 louca Perigosinha É que a mocinha agora sabe Que essa tal de liberdade é muito mais que ter vontade Te chama quem tá do lado de meu bem Oh, meu bem Deixou de ser a Madalena arrependida Você vê que a melhor saída é ser o amor da própria vida E não da vida de ninguém Não bebe nada a ninguém Perigosinha Sem beber ela é santinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosinha Tá cheia de malesinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosinha Ai, 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 perigozinha Ai, 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 perigozinha